E você já sabe o que vai fazer no carnaval. Muita gente vai fugir da muvuca, né? E de pré-descansar um pouco, ou curtir com os amigos. Em Rio Preto, as chácaras são garantias de descanso pra quem não está nem aí pra folia. A procura por esses imóveis já está a todo vapor. Há quatro anos, a Elis e os amigos passam o período de carnaval de uma forma diferente. Longe dos bares, festas e blocos, eles preferem aproveitar o feriado descansando. Esquecer do trabalho, esquecer um pouco também da família, esquecer do que tem que pagar, do que tem que pagar na quarta-feira de cinzas. Assim, é só descansar. E pra garantir a tranquilidade, eles planejam tudo com antecedência. Cardápio para os quatro dias. A bebida já está comprada desde dezembro. E a chácara alugada desde o ano passado. E é muito mais tranquilo, é muito mais seguro. Porque a gente fica todo mundo na chácara, não tem perigo de sair com carro e ter bebido. Todo mundo é extremamente responsável, a gente fica ali. Então, é mais gostoso, é mais seguro e sai mais barato. Apesar de barato, é nessa época do ano que os proprietários de chácaras aproveitam pra ganhar um dinheirinho a mais. Essa que, por exemplo, está alugada há sete meses. Tem uma ampla área de churrasco e ainda piscina. Tudo que as pessoas mais procuram nessa época do ano. Eles procuram muito espaço, uma casa confortável, sala de jogos, um wi-fi também, uma varanda de churrasqueira um pouco mais espaçosa. A Renata é a proprietária. Ela tem duas chácaras como esta. E todos os anos, os dois imóveis são alugados para o carnaval. Essa está alugada desde julho do ano passado, mais ou menos. Julho, agosto. Aí a pessoa vem pagando por meses. Faz sete meses que está alugada. Natureza, piscina e muito sossego são os itens principais para quem quer passar dias mais tranquilos. Mas é preciso ficar atento na hora de desfrutar dessas locações. Além do contrato e de conhecer o local pessoalmente, é bom evitar os excessos durante a estadia. Quebrou? Aí a gente conversa com a pessoa, eu converso com a pessoa que fez o contrato. A gente faz o orçamento do conserto e a pessoa paga o conserto.